Bom pessoal, como foi falado anteriormente nas aulas passadas, eu estou aqui na Hotmart, o Marketplace, e vou mostrar para vocês aqui alguns nichos que podem ser trabalhados por vocês e consequentemente vocês estarem escolhendo esse nicho para atuarem. Então vejam bem, eu estou aqui no mercado até a devida data, nós temos esses produtos aqui como recentes e temos esses produtos aqui como os mais quentes. Logo aqui de imediato nós temos aqui um produto chamado fórmula da sedução, o livro proibido. Logo de imediato nós podemos identificar que esse produto faz parte de um dos quatro grandes mercados, que é o mercado de relacionamento, ok? Aqui nós temos outro, guia anticerulite, beleza? A temperatura dele está aumentando, isso implica dizer que é um produto que tem busca, é um produto que tem audiência para ser consumido e faz parte do mercado, grande mercado de saúde. Ele é um micro nicho, ele fala que dá anticerulite, é um micro nicho aí que também parece ser bem interessante para as pessoas que estão iniciando agora. Temos aqui nos produtos mais quentes, emagrecimento, corpo de 21, que é um produto bastante conhecido aí na internet, máquina de falar inglês, né? Temos emagrecimento, que é menos 48 horas. Ao navegar aqui, por exemplo, em animais e plantas, você vai encontrar diversos produtos que fazem parte dessa categoria e algumas ideias que você pode estar assimilando aí para a questão do nicho de vocês. Aconselho a vocês anotarem, verificarem categoria por categoria e anotarem aí os possíveis nichos que você pode estar atuando e se sobressaindo em relação à concorrência que já existe aqui dentro do Hotmart, ok? Toda vez que eu iria criar um produto, eu sempre verifico a minha concorrência. No caso, eu tenho um curso de WordPress, o WordPress é para iniciantes. Antes mesmo de criar o produto, eu verifiquei a concorrência aqui dentro do Hotmart, verifiquei quais os produtos que falam do WordPress e tentei fazer um produto ainda melhor, ainda mais completo em cima desses concorrentes, o que me deixa um ponto à frente dessa concorrência e, consequentemente, me deixa muito mais propenso a realizar vendas aí, devido ao fato de o curso ser muito mais completo. Então, é sempre bom vocês anotarem as ideias de nichos e verificar a concorrência aí a fim de você atuar nesse nicho e, consequentemente, fazer um trabalho ainda melhor. Aqui em animais e plantas, nós temos como fazer uma casa de gato, como criar killfish, como criar o beta, como criar discos, como criar gupe. Então, são diversos temas que você pode estar olhando aí, ó, temos vários produtos, você pode estar pesquisando e verificando na praça quais deles podem ser lucrativos para você. E quando nós aprendermos a utilizar o Google Keyword Planner, a gente vai poder pegar essas palavras aqui, como, por exemplo, como criar gupe, colocar lá na ferramenta e verificar a quantidade de buscas mensais que essa palavra aqui tem, essa frase tem, a fim de verificar se aquele nicho pode ser ou não rentável ao longo do tempo, ok? Mas, de início, eu quero que vocês naveguem aqui nas categorias do Hotmart, anotem o nome dos produtos que vocês acham que tem uma certa busca mensal aí e, quando a gente chegar lá na aula sobre Google AdWords, Google Keyword Planner, a gente vai verificar aí se esses nichos, né, se esses produtos têm busca mensal aí e, consequentemente, a gente poderia até mesmo criar nosso projeto baseado na escolha desses nichos que você anotou aí. Aqui em Design, nós temos, ó, Super Página de Vendas, Test Templates de Joomla, mais WordPress. Ó, Joomla é bem interessante. Muitas pessoas só abordam o uso do WordPress, mas eu vejo na internet poucas pessoas ensinando a configuração do Joomla, né, que é muito similar ao WordPress. É um CMS que tem quase as mesmas funções do WordPress, mas o WordPress tem tamanha supremacia, o Joomla fica aí esquecido e muitas pessoas não o usam, mas existem sim pessoas que buscam por tutoriais, que buscam por plugins do Joomla e que você pode estar olhando com carinho aí e verificando se você pode estar atuando nesse nicho aí, ok? Criação de websites, homepage, ó, tá vendo, ó, templates HTML, faça você mesmo. Aqui em Espiritualidade, que é um nicho que está em grande ascensão atualmente, você vai ter, ó, vamos falar o público evangélico, o movimento negro evangélico, o movimento do Espírito Santo. Esse público aqui, esse mercado de gospel, está em grande ascensão atualmente. E é um mercado que você pode estar aí, por exemplo, verificando a sua validade através de busca mensal e, consequentemente, está atuando no mesmo a fim de gerar aí uma rentabilidade futuramente. Ok? Então, é algo que também pode ser visto com carinho e trabalhado por vocês. Temos aqui em Literatura, é, PTC para clicar, curso Aprende a Formatação HD, aqui em Negócio e Carreira, também que é uma categoria interessante, nós temos Como Recrutar Vendedores para Vender para Você, Autosurfscripts com Direito de Revenda. Então, você vai analisar aí, categoria por categoria, é o trabalho de casa aí de vocês, na tarefa que vocês devem realizar, anotar em uma folha de papel ou em uma planilha do Excel os possíveis nichos que você filtrou aqui no Hotmart e, quando chegarmos, como já falei, na aula sobre o Google Querold Planner, vocês tentarem validar esse nicho a fim de obter uma certeza que aquele nicho vai ser lucrativo ao longo do tempo e que vai te trazer pessoas aí para admirar o seu trabalho e futuramente gerar autoridade e credibilidade para o seu negócio. Ok? Beleza. Dito isso, acredite que vocês já saibam mexer no Hotmart, já saibam configurar, entre no mercado, verifique os produtos, anote que, nas próximas aulas, eu irei abordar a questão de validação desses nichos, ok? Então, deixo aqui o meu forte abraço, qualquer dúvida, por favor, me procurem e na próxima aula a gente já vai configurar o Ubersuggest e aprender ali a questão de verificar alguns nichos que podem ser lucrativos ou não ao longo do tempo aí dentro do seu negócio, beleza? Então, deixo aqui o meu forte abraço, sucesso e até a próxima aula.